Fala galera, ligado aqui na tela do canal do Dinâmico, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Me chamo Gabriel Galindo, sou narrador aqui do canal e hoje vou trazer as últimas notícias do Esporte Clube Vitória desta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. Então, sem mais delongas, pedi pra vocês já ir deixando o like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal do Dinâmico e por que não também compartilhar o link do vídeo de hoje pra os rubro-negros que você conhece aí nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, todas as redes sociais que você utilizar. Então, espero a ajuda de vocês, conto com a moral de todos, meta de 3 mil likes pra este vídeo, beleza? Vamos se ver muito aí durante esse fim de semana com as últimas notícias do Vitória. Fim de semana sem jogos, né? Mas, com certeza, vocês sempre estarão atualizados aqui com a gente no canal do Dinâmico. Começando pelo treino de hoje, né? O Vitória que treinou nesta quinta-feira, segundo dia de treinamento, porque o Vitória teve folga tanto na segunda quanto na terça-feira, se representou ontem, no caso, na quarta, né? Pra quem estiver vendo o vídeo nesta quinta-feira. E hoje, o resumo das atividades divulgadas pela assessoria de imprensa foi o seguinte. O Vitória teve uma ativação muscular na academia antes das atividades no campo, em seguida fez um trabalho de força com o preparador físico Caio Gili e também atividade sob o comando de Thiago Carpini e comissão técnica. Realizou aí o Vitória, portanto, confrontos, duelos, né? Melhor dizendo, com finalização. Meio que aquele X1, né? Um contra o outro tem que finalizar também e tal. Bom, essa foi a única atividade divulgada pela assessoria de imprensa que o Vitória realizou no dia de hoje. Como eu falei, em campo, no caso, né? Teve primeiro um trabalho na academia, um trabalho mais físico, em seguida, no campo, esses trabalhos aí de enfrentamentos com finalização. A assessoria também aproveitou pra atualizar a situação do departamento médico, tá? O Gabriel Santiago, ele fez um trabalho de propriocepção, perdão, e anaeróbico de resistência. Ele que sofreu uma lesão, tá em recuperação. Recuperação, creio que já está mais na fase final aí a situação do Gabriel Santiago, que deve ir pro time sub-23, a minha opinião, tá? O Patrick Calmon e o William Lepo, que também estão entregues ao departamento médico, seguem em tratamento e com atividades controladas nos dois turnos. Pela manhã, na academia e pela tarde, no campo. Ou seja, ainda não estão na transição, porém, estão trabalhando aí em dois turnos, na manhã e na tarde, pra se recuperarem o mais rápido possível. E, por fim, este que é uma novidade deste vídeo, que eu trago aqui pra vocês, a situação do atleta Janderson. O Janderson que sofreu, tá? Um trauma, segundo a assessoria de imprensa, no ombro direito no treino de ontem. Treino da última quarta-feira. Ele sofreu um trauma no ombro direito e, por isso, ele foi poupado das atividades desta quinta-feira. Ai, meu Deus, Gabriel, não vai jogar contra o Red Bull. Calma, não tem nada a ver com isso ainda. Está longe de ser descartada a presença do Janderson no próximo confronto do outro sábado, ainda dia 19, tá, gente? Ele foi poupado dos treinamentos de hoje por orientação médica. Ele se apresenta, nesse momento, sem dor e não tem limitação nos movimentos do braço. Ou seja, apenas uma precaução, creio eu, dessa recomendação médica, no caso, né? Foi mais uma precaução pro Janderson voltar, seja amanhã ou no sábado, pras atividades normalmente com 100% de certeza de que está recuperado deste trauma que sofreu aí no ombro. Mais notícias no vídeo de hoje. Vocês acompanham aqui comigo. Não esquece de curtir esse vídeo, hein? Deixar o seu like aqui no vídeo de hoje pra me dar aquela moral, pô. Pô, ajuda aí, tô aqui tentando. O Anderson, vocês estão acostumados todo dia, né? Ele traz as informações aqui, pá, pá, já, mas eu tô aprendendo ainda e tal, mas creio que estou entregando da melhor forma pra vocês. E vamos juntos, vamos juntos, vem comigo, vem comigo. Gente, brincadeiras à parte, os salários foram adiantados mais uma vez pela diretoria, a quem eu aplaudo, no caso, né? O Fábio Mota e todos os membros da diretoria, porque a gente sabe que o Vitória não vive uma realidade boa financeiramente falando, e mesmo assim segue com essa política aí de pagar os salários adiantados. A informação foi trazida, primeiramente, pelo Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro, de que o que vem acontecendo, no caso, né, desde abril de 2023, se repetiu mais uma vez. O Vitória pagou antecipadamente os salários, mais os direitos de margem dos atletas nesta quinta-feira, tá? A data de vencimento pra esse pagamento era apenas no dia 5 de novembro, e aí, mesmo assim, o Vitória já antecipou e pagou os jogadores que estão com seus salários em dia, ou melhor, adiantados, tá? Outra notícia que eu vou trazer aqui pra vocês em instantes é sobre esse cara aí que tá na tela, não sei se vocês lembram dele, né? O Pablo Diogo, que jogou aqui no Vitória no ano passado, e foi campeão brasileiro da Série B com o Sport Blue Vitória, inclusive. Mas antes de falar do Pablo Diogo, pedi pra vocês aqui darem uma moral pra galera da Clínica Santa Clara, tá? Procure quem é referência em saúde ocupacional e especialista no E-Social. Ê, cachorro! Procure lá a Clínica Santa Clara, tá bom? Arroba cm.santa.clara no Instagram, tá certo? Aí, portanto, toda a rede social, o número, pra vocês acessarem lá os contatos e procurarem a Clínica Santa Clara, que é a patrocinadora aqui do canal do Dinâmico, tá bom? Gente, voltando aqui ao assunto, o Pablo Diogo, tá certo? Foi divulgado recentemente que o Pablo Diogo acionou o Vitória na Justiça, cobrando aí uma parte da sua rescisão contratual, cerca de 65 mil reais, tá? Informação que foi divulgada aí pela imprensa. E o canal do Dinâmico apurou que, após conversar com fontes internas do Vitória, está garantido que o Vitória não deve nada ao atleta Pablo Diogo com relação a verbas rescisórias, pois todas foram quitadas no dia 24 de janeiro deste ano, tá bom? A apuração que foi feita aí pelo nosso querido Anderson Matos, aqui do canal do Dinâmico, ou seja, segundo a apuração do canal do Dinâmico, né? A gente respeita as informações, obviamente, de outros meios, de outros veículos, mas segundo a informação que obtivemos aqui no canal do Dinâmico, no Vitória não deve nada ao atleta Pablo Diogo, como saiu que ele cobra no Vitória na Justiça, no caso, né? Por falta de pagamento na multa rescisória. Segundo o canal do Dinâmico apurou, não há nada disso, o Vitória não deve nada para este atleta, beleza? Vamos para outro assunto aqui do vídeo de hoje, que é sobre possíveis permanências. Já está aí na tela para vocês, possíveis permanências. De possíveis permanências de quem, Gabriel Galindo? No caso, de Alejandro Luan e Zé Hugo. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, ele falou, né, com o Globo Esporte, em entrevista exclusiva, o Globo Esporte da Bahia, melhor dizendo, e ele reforçou a intenção de renovar o contrato com estes atletas que vocês estão vendo na tela neste momento. Alejandro Luan e Zé Hugo, todos são emprestados para o Vitória, né? O Alejandro veio do Red Bull Bragantino, o Luan veio do São Paulo e o Zé Hugo veio do Azures, do Paraná. Eles têm vínculo com o Vitória até o final deste ano e aí o Fábio Mota externou o desejo do Vitória permanecer com estes atletas para a temporada que vem, né? Lá na matéria do Globo Esporte.com, vocês podem entrar lá para conferir ela na íntegra, mas o Fábio Mota disse assim, abre aspas, já deixamos público o interesse que temos tanto do Luan quanto do Zé Hugo e Alejandro. São atletas que estão emprestados ao Vitória, Luan empréstimo com São Paulo, o Alejandro com o Bragantino e o Zé Hugo com o Azures. Já manifestamos a intenção em renovar todos os contratos. Estamos conversando com as partes para que dê certo, ou seja, o Vitória já iniciou aí as tratativas para que renove os contratos tanto do Alejandro, tanto do Luan quanto aí do Zé Hugo. Eu ia querer que você aproveitasse e deixasse nos comentários para mim se você renovaria com estes atletas, o Alejandro, o Zé Hugo, o Luan, se tem algum que você não renovaria. Queria que você deixasse aqui nos comentários que eu vou estar sempre passando o olho para ver a opinião de vocês, para ver o feedback da galera, inclusive deste vídeo aqui. Gente, mais uma informação que eu trago aqui para vocês no vídeo de hoje é sobre o time Sub-23 do Esporte Clube Vitória. O Sub-23 que empatou de novo, rapaz! Nesta quinta-feira enfrentou o Fortaleza, a equipe Sub-23 no caso, do Fortaleza fora de casa, pelo Brasileirão de Aspirantes. Para quem não conhece a competição, que participam apenas times da categoria Sub-23. Aí chama-se Brasileirão de Aspirantes. Já está na terceira rodada, o Vitória que disputou ela durante outros anos. Passou um período sem participar e este ano retorna à competição. Empatou no primeiro jogo em 1x1 com o Atlético Mineiro fora de casa. Depois empatou com o Botafogo em 0x0 no Barradão. E agora na terceira rodada empatou com o Fortaleza, lá no Presidente Vargas, na capital cearense. O gol do Vitória foi marcado pelo Fábio Soares, o FAO, aquele mesmo que já entrou em alguns jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. E a assistência foi do Luiz Miguel, outro atleta que também passou recentemente pelo profissional do clube, atuando sempre vindo do banco de reservas. Teve algumas oportunidades. Lembro bem, aquele jogo contra o Grêmio fora de casa, no primeiro turno que o Vitória perdeu, por exemplo, ele participou deste jogo. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Pedi para vocês darem uma moral lá no nosso Instagram, arroba Canal do Dinâmico. Segue a gente por lá. A gente está quase batendo 31 mil seguidores. E a meta é crescer esse número cada vez mais. Então, conto com a ajuda de vocês. Você que já é inscrito aqui no YouTube, muito obrigado. Mas, caso você seja inscrito aqui e não segue a gente na rede social, você está perdendo a oportunidade de ver a maioria dessas informações que eu trouxe aqui para vocês lá no nosso Instagram. Para quando você está sem um tempo para assistir esse vídeo aqui, por exemplo, de 10 minutos, 12 minutos, você vai lá no Instagram rapidinho, leia a informação que vai estar lá resumida para vocês. Essa do Sub23, por exemplo, no momento que você está assistindo esse vídeo, já está lá no Instagram há um tempinho. Então, segue a gente por lá, arroba Canal do Dinâmico, que a gente também faz sorteios por lá. Tem outros conteúdos que estão por vir. Ações aí que Anderson prometeu e tenho certeza que vai cumprir. Então, não perca essa oportunidade. Vamos queremos crescer muito o nosso Instagram também. YouTube com quase 110 mil e Instagram com 31 mil. A diferença está grande. Tem muita gente que não segue a gente por lá. Então, por isso, a gente está fazendo essa força. E vai lá seguir a gente no Instagram, arroba Canal do Dinâmico, como vocês podem ver aqui embaixo. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira, no caso, amanhã, com um vídeo novo com as informações do Esporte Clube Vitória. Tchau!